Música Chuveiro de Prata, homenagem ao nosso querido Jorge Goulart Trazendo as marchinhas, as famosas marchinhas do Carnaval Glória a loucosa Junto com o Rancho de Prata, o Rancho de Prata, o Rancho de Prata Nós temos a galera do Gente Eficiente e a terceira idade ativa Olha a cabeleira do Cezé, será que ele é? Levanta a boca, porque elas estão muito altas e você está muito baixo Olha a cabeleira do Cezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é, nossa morra? Agora fica uma do lado e outra do lado, tá? Parece que é transpiado, mas isso eu não sei se ele é O Hino de Resenha O Hino de Resenha E o Hino de Resenha E o Paraíso se eu mando, diz tudo mais Vai com bem que cantante arrastar Precidia da pátria na história Cuja sempre com pago e sonho E se viva na nossa memória Todo luz, todo paz, todo amor E a cor que é morado e salve E a cor que é morado e salve E a cor que é morado e gentil A cidade gentil, resente A princesinha do vale Todo céu, todas as mãos Uma salva de palmas para Jorge Goulart E eu passo a palavra agora ao nosso mestre Que eu vou pedir também uma salva de palmas Claudio Honor Rosa Olha, eu quero crer Que a maior e melhor homenagem Que um artista pode ter É quando o povo, contaneamente Com a praça, recebe um carinho Em homenagem a você, Jorge Galera da zoeira Vamos de cabeleira do Zezé? Vambora! Vamos lá! Em homenagem a você, Jorge Goulart Vamos continuar o desfile do chuveiro de parta aí Vamos lá! Música Cadê essa galera bacana? Cadê a galera da terceira idade ativa? Música Pactuação especial da galera da terceira idade ativa e pactuação especial da galera do programa Gente Eficiente da Prefeitura de Vizende Rancho, chuveiro de prata, trazendo as marchinhas que fizeram e que fazem sucesso nos carnavais Cláudio Honor Rosa Essa homenagem ao intérprete do hino da nossa cidade E homenagem também à Prefeitura de Vizende Entrega a você Jorge, essa homenagem ao menestrel Jorge Goulart Pela interpretação do hino da cidade de Vizende e os grandes sucessos do carnaval Muito obrigado por você estar aqui com a gente Muito obrigado pela sua presença no nosso carnaval Abrilhantando ainda mais o nosso carnaval de Vizende que está sendo um sucesso Jorge é coitandofa Vamos repetir? O Jorge é coitandofa Uma salva de palmas Para Jorge Goulart Esse é o Rancho Chuveiro de Brata, brilhantando o nosso carnaval Carnaval, carnaval, dois milhões de carnaval como água na rua Obrigado, carnaval muito Dois de Brata, homenagem ao jovem A chave, meu amor Não chaveia, por favor A chave, meu amor Não chaveia, por favor Tô bebendo de laí Tô sonhando com você E aí E aí E aí E aí E aí